Música Alô você, muito bom dia, esse é o Conversa de Boteca, estamos na área chegando com tudo e olha só, já vou apresentar nosso convidado, convidado de honra, hoje ao meu lado está ele, Chique Jeitoso Bruxo, Chique, seja muito bem vindo Bom sábado, um bom dia, muita energia, muita vibração positiva O negócio é o seguinte, o Chique está aqui para fazer algumas previsões sobre os times paranaenses, tem Paraná, tem Londrina, tem Coxa, tem Atlético, tem de tudo aqui Ao lado dele está o ex-jogador Mirandinha, não é isso, mas é muito parecido, Felipe Jung Coisa linda, né? Eu ia reclamar que ele colocou o pé, mas como é o Chique, eu vou desagredo, né? Não, ele está querendo me derrubar aqui, me dando o pé, mas tudo bem Bom dia a você de casa, bom dia a todos, bom dia Chique, muito bom estar aqui novamente e falando mais uma vez de Neymar, será que vamos falar dele? Neymar está detonando, mas meu caro, fica quietinho A última vez que o Chico esteve por aqui, ele falou que você ia quebrar a perna O Chico eu não sei, ele é o Chique, né? O Chico eu já não sei Caramba, cara Falou que o Neymar não ia jogar a final da Copa do Mundo, será que tem alguma bomba a respeito de Neymar? O Chico, jeitoso Eu só sei que Neymar, calado, é um poeta, mas ao lado de Filipinho está ele, nosso querido amigo argentino Que prefere um bife de churice do que uma boa costela brasileira, o argentino Pinduca Bom dia a todos, eu estou aqui com a camisa do Huracan hoje, time de Buenos Aires Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Bar do Macaco que está nos assistindo Estamos chegando aí daqui a pouco E eu vou fazer minha previsão aqui, o Londrina vai subir para a Série A, hein? Previsão do Pinduca sem embasamento nenhum Competição dele Lá na ponta, ele que coloca o dedo na ferida Sem muita cautela João Carlos de Azevedo, que não é o Maguila, mas adora mandar abraço Vamos ficar sem abraço na sessão de hoje Mas é o seguinte Em vez de botar o dedo na ferida hoje Vou elogiar, Tite, está bem, começou bem a sua caminhada na seleção brasileira Parabéns, segue em frente que o Brasil chega aí na Rússia em 2018 Perfeito, então começando o nosso bate-bola aqui Querem começar já falando de seleção? O assunto está meio fresco, jogou na quinta-feira, né? Mas o Brasil se classificar para a Copa do Mundo não é nada mais do que obrigação, né? Vou falar sério Não é tanta obrigação, mas a questão que eu quis levantar foi o seguinte É a posição do Tite hoje na seleção brasileira Técnico Ele chegou com a casa desorganizada Organizou Três vitórias seguidas Então o Brasil está numa posição hoje confortável Acho que o Brasil hoje virou o Brasil na mão do Tite Eu concordo com o João A seleção brasileira está com um outro futebol, um outro astral Com outra energia Daqui a pouco nós vamos entrar no campo aqui do Chique Jeitoso Para dizer se isso interfere diretamente no futebol Mas o Tite trouxe isso para a seleção, né, João? Uma tranquilidade, a gente vê o Neymar jogando bem A seleção toda fluindo O Gabriel Jesus se encaixou ali na seleção principal Está tudo funcionando E a pergunta que fica é se realmente o Tite fez um trabalho lá, Chique? Ah, fez Ele tem não só o Tite como tem muitos outros técnicos que usam da magia Isso é verdade Para poder as coisas acontecerem E os seus assessores também usam da magia Acredito pelas minhas lâminas, pelo meu tarô Realmente o Brasil se encontra num momento muito positivo Conseguiu recuperar a autoestima As pessoas têm orgulho de colocar a camisa da seleção brasileira Isso é verdade Até porque nós, pode ver, o futebol americano, o americano fala muito bem do futebol deles americano Faz aquela coisa, aquela festa E nós temos por obrigação de zelar também do nosso time aqui Da nossa camisa da seleção brasileira Mas só que os jogadores não estavam ajudando nem o narrador Nem os comentaristas, nem quem entende de futebol Para poder elogiar, porque não estavam fazendo um belo futebol Agora estão fazendo E o técnico com a magia, com a cor da camisa, com a força da torcida brasileira Está fazendo um trabalho, vou dizer, excepcional Próxima Copa do Mundo, Chico Vamos abrir, vamos começar os trabalhos aqui? Vamos começar Próxima Copa do Mundo Sim Brasil vai ser campeão ou não? Brasileiro quer saber Vamos dar uma olhada aqui Não tem esboca, mas tem um Tem um porquinho ali assado Olha aqui Tem chance sim do Brasil ser campeão Até falo para o Neymar, sabe? Jogar futebol e não dar uma de cantor Porque senão ele já vai, sabe? Mas isso aí não precisa nem ser bruxo para saber, né? Porque se escutar o cara cantando já sabe É, mas se ele continuar com essa onda de cantor ele vai se atrapalhar E ele vai engravidar uma menina e vai ter gêmeos Gêmeos? E o Brasil realmente vai ser campeão E colocar energia Porque você ganha milhões para jogar 90 minutos E às vezes fica com uma preguiça desgraçada Não quer fazer nada? Sai e coloca o gostador ali Aí fala a verdade Eu gosto do Chico e que aquele não brinca Neymar, você está falando demais Está jogando, mas está falando demais Vai, foca no futebolzinho Ganha o dinheirinho e vai dar tudo certo E menos festa Está festando muito Ostentando demais Isso dá zóio gordo Dá inveja, vai quebrar a perna de novo Fala isso para aquele cidadão ali, ó Atenção O maior defensor das baladas do Neymar João de Azevedo Mas isso é perigoso Porque ele vai dar exemplo para os outros jogadores É o que a gente sempre fala aqui E daí o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Um grupo de baladeiro É, um grupo de baladeiro E se encontrar que o álcool, a bebida demais E outras coisas mais Pode atrapalhar demais E vai vir um monte de filhos também Porque ali naquela bagunça Todo mundo vai engravidar Me diga uma coisa Tem chance do Neymar não estar na próxima Copa do Mundo? É, ele quer ser o novo Pelé Ele tem que ver que outros jovens estão completando 18 anos 16 anos, 20 anos Ele tem que tomar cuidado que a estrela não brilha para sempre Tem o Gabriel Jesus chegando Exatamente Ele tem gente vindo atrás dele Ele toma cuidado que a cadeira dele não é vitalícia E só nasceu um Pelé na vida Então ele corre risco, de repente, de ser ofuscado por outras pessoas que estão jogando E estão falando pouco Ele que fecha a boca e usa o pé dele e a chuteira dele São as previsões de Chico Jeitoso para a próxima Copa do Mundo Com exclusividade aqui no Conversa de Boteco É que o Brasil tem grandes chances de ser campeão do mundo na Rússia E que o Neymar vai ser pai de gêmeos, é isso? De gêmeos, exatamente É que ele está festando o tempo A adrenalina está tão gostosa Que o hábito está tão bem praticado E usando até o larzinho para mostrar a intimidade, né? Agora, Chico Jeitoso Você que não corre da enrascada, vamos dizer assim Eu tenho uma dúvida para você Vai ter um Atletiba em breve aqui pelo Campeonato Brasileiro O Atlético vai jogar essa partida na Vila Capanema É um campo neutro, apesar de ser mandante O que as cartas dizem para esse Atletiba? Vai dar Atlético ou vai dar Curitiba? Atlético e Curitiba O Atlético está passando por um momento muito positivo O Curitiba também passa por um momento muito positivo O Paraná vendendo aí a sua sede aí Vai entrar dinheiro para o Paraná Clube Esse Atletiba é o Atletiba da morte Atenção Dá uma resposta a essa carta aqui A gente não pode dar o close aqui Mas o pessoal consegue ver É a carta da morte Sai a vitória para alguém Então aqui eu coloquei o Atlético aqui e o Coxa aqui Então o Coxa está com uma vibração muito forte Aqui saiu uma carta da morte para o Atlético Mas pode haver ou vice-versa É o Atletiba da morte Sem prognóstico, então As cartas não querem mostrar Será que não é empate então, Chico? Pode ser até empate Porque é uma atletiba da morte E outra coisa Passou um cachorrinho ali Toda hora aparece O que disse cachorro de Gritiba, Chico? Acabou com a carta O Pinduca disse que a previsão dele, ele garante que o Londrina sobe E o Londrina? Vamos ver então Na Série B, né? Vamos ver o Londrina Tem carta para a Série A e Série B Tem, tem, tem Saiu cachorro Londrina sobe assim, viu? Londrina sobe assim Atenção, Londrina sobe Tem um jogador lá que é homossexual e ele vai se revelar Um escândalo Um jogador do Londrina que é gay E ele vai assumir que é gay Do Londrina Atenção, então Atenção Londrina sobe para a Série A E é um jogador envolvido em um esquema homossexual que vai... Ele vai revelar, ele vai chegar e vai dizer Eu sou gay, acabou, sou jogador de futebol E vai ter, inclusive, pode ser contratado Para a Série A De um time de repercussão nacional e internacional Este jogador Agora, Chico, você... Atenção, a revelação é pesada aqui Você está nesse ramo já há muito tempo Mais de sete anos Mais de sete anos Quase quarenta Trinta e sete anos Trinta e sete anos O Chico Jeitosa É bastante conhecido nos programas de TV E teve essa semana Coisas da Gente Foi um sucesso ali Você está falando sobre uma pedra misteriosa A gente vai acompanhar Continuar com o Chico Mas o que eu queria perguntar para o Chico É o seguinte Lá em 93 No futebol Surgiu o Vanderlei Luxemburgo De uma maneira Ele falando muito sobre É... Não sei se é bruxaria Esse teu ramo esotérico Esotérico, místico O Palmeiras jogou a final De um campeonato paulista Com a meia branca E não jogava E disse que foi a indicação De um... Da mãe de santo Que é a irmã dele Que é a irmã dele Ele usou o Palmeiras Saiu de uma fila Foi campeão em cima do Corinthians O que eu queria perguntar Noventa e quatro Noventa e quatro Foi o brasileiro, né? Noventa e quatro Mas acho que a fila Foi em noventa e três No Paulistão Agora a questão Eu queria perguntar É o seguinte Te procuram O pessoal do esporte O pessoal te procura Não precisa nem falar o nome Mas o que eles perguntam Que tipo de trabalho Você faz para eles? Principalmente Quando não marca um gol Né? Jogadores Jogadores O Paulo Miranda Eu já fiz trabalho Para ele Ele foi para o Vasco Mas ele não liga de falta Eu já fiz trabalho Para ele O Norberto Que foi jogador do Coxa Hoje é empresário Fiz trabalho espiritual Para ele Para ele vender Alguns jogadores E o pessoal procura Geralmente Para benzer as pernas Para poder marcar gol A preocupação Do jogador É não marcar gol Eles ficam perturbados Não dormem E fazem ritual sim Vários rituais Nós ensinamos Inclusive Quando eu fiz a previsão Em 1999 Fazia nove anos Que o Coxa não ganhava Eu ensinei um ritual Para poder fazer Para o Coxa ser campeão Para a equipe toda Para a equipe toda E foi certo Deu certo O Coxa foi campeão Precisava marcar dois gols Na época E jogou lá no Paranacu Como o Boteco aqui Não tem muito assunto Em pauta A gente pode ir variando um pouco Muito fala-se No presidente Michel Temer Que ele é de uma religião Falam de satanismo Essas coisas Conseguem ver alguma coisa? Vamos ver se ele é satânico Porque muito se fala Muito se fala O Michel Temer Ele é satânico Tanto ele Como o Collor também Eles mentem Que são do lado do bem Mas eles são do lado do mal Tanto é que ele Ele vai causar Uns problemas bem graves Da maneira que ele é E ele pega aquela menina Bonita Pega muito bem Diga-se o passado Não, ele só anda com ela Não pega Porque na minha cara Mostra que ele é broche Ele anda com ela Revelação Ele é o presidente da república Mas ele deixa de ser broche Sabe? E eu O experimento é o mesmo Mas eu tenho um trabalho espiritual Para ele Que eu faço com a vela sexo masculino Que é fenomenal É uma vela do pirulitão De grande Preta tem que queimar para ele Mas ele está com energia Muito negativa E ele O pacto que ele fez É muito do mal Muito traidor Ele é um Judas no Brasil E no meu tarô Mostra que vai ter que terminar Fazer essas eleições Porque esse homem não presta Polêmica gerada Polêmica gerada Eu vou pedir para a gente dar Eu vou dar uma pausa, João Vou dar uma pausa Para a gente respirar aqui Vamos para um rápido intervalo Mas não sai daí Porque depois No segundo bloco A gente vai saber Se o coxa vai cair ou não É chique, jeitoso É conversa de boteco É band Já já a gente volta Estamos de volta Esse é o conversa de boteco Olha, o papo hoje está eletrizante Nós estamos aqui recebendo Chique, jeitoso O penduca quer um amendoim O papo continua O negócio é o seguinte, pessoal Temos gol do boteco hoje? Não temos Opa! Mas como que não vamos ter? Especialíssimo O Chique vai eleger Podemos fazer assim hoje? Vamos lá Vamos, vamos lá Chique, você quer abrir uma carta Para falar a cor do time Antes que vai ser o gol do boteco? Mas a gente tem gol do boteco agora Você não sabe o que está por vir Sim São alguns gols que o pessoal separa aqui Você vai falar agora? Quer falar alguma coisa? Falamos? Mas tem cor de camisa? São vários times Vai sair um time que é o gol do boteco Ah, mas não Vamos olhar primeiro isso aí Você vai deixar minha carta tonta Já apareceu um cachorro aqui agora Solta o gol do boteco aí Tá aí, o primeiro gol do boteco é do Gustavo Scarpa do Fluminense Uma chapuletada por cima do goleiro O goleiro ficou lá deitadão Gol do Fluminense Essa semana somente gols com muita classe Muita habilidade Tá aí Scarpa Neilton do Botafogo Tirou, bateu Tudo por cima do goleiro Que beleza, hein? Golaço também do Neilton aí do Botafogo Próximo gol Tá aí o gol do Júnior Urso Ex-Coritiba Lá no Atlético Mineiro Bateu uma... No estilo Júnior Urso mesmo Cortada, gaveta, não sei o que É um voleio Um semi-voleio Um semi-tudo ele fez Júnior Urso Mais bonito foi jogado E o velho Zé Roberto Não perdeu a categoria Zé Roberto com toda a sua categoria Classe, meteu por cima Gol do Palmeiras Zé Roberto É o gol do boteco Vem pra cá e vamos escolher Chique Ah, eu fico com o gol do urso ali Gol do urso Meu Deus, você viu o que ele fez? Que delícia, rapaz Eu não jogo bola, só jogo tarô E faço um monte de fim Eu só sei fazer fim e jogar tarô Olha só Que golaço Até eu vibrei Olha só que ursinho maravilhoso Olha, deu um urso no goleiro O urso não é o Kung Fu Pana Vai fugir? Vai contrariar o Chique? Não Apesar de eu ter gostado muito Do gol do Zé Roberto Não vai contrariar o Chique Não vou contrariar o Chique Pinduca Júnior Urso Eu vou na do Chique também Belo gol do Júnior Urso Cruzamento ali da esquerda E quase um voleio, né, João? Gol do Júnior Urso e do Galo aí Eu também vou votar no Júnior Urso Não só pela conclusão Mas pela jogada Só toque de primeira E é uma bela de uma conclusão Júnior Urso Então tá dado o urso Eu não vou contrariar nunca o Chique Depois esse tarô dele com o cachorro e tudo aqui É aí, Júnior Urso Gol do Boteco Urso Você acaba de ganhar um carro zero quilômetro Você tem exatamente dois minutos Pra estar aqui na TV Band Com o seu documento A partir daí, infelizmente, o prêmio é cancelado Mas tá aí, ganhou um carro zero quilômetro Chique, falando em Júnior Urso Ex-Coritiba Coritiba Torcida agora Deu uma tranquilizada Mas no meio de semana Levou uma chapuletada do Inter Perdeu o pênalti Coxa vai se livrar Ou não vai da Série B? Vamos ver Estamos vendo as imagens Enquanto isso? Agora É, mas já Agora não mais Você vai sumir também? Vai, vai Também some Sumiram aí É, o Coxa já era pra ter arrumado a casa, na verdade, né? Tá passando pro final do inferno astral deles E eles dão a levantada que tá precisando aí, viu? Ó, a vitória pra eles É, dia 12 de outubro, aniversário do Coritiba Final do inferno astral Final, é Então não cai Não cai Não cai Mas, por favor, eu vou pedir pros jogadores Joguem com a alma da torcida Não joguem com a conta bancária, por favor O que é difícil de ver Tem uma dama de vermelho ali que passou Ele já viu Chique, dá pra jogar as cartas aí? Dentre os clubes que estão numa, vamos dizer assim, uma possibilidade de queda Não, mas é isso que eu tava falando, ó Três nunca caíram O próprio internacional que tá aí Ele vai cair até Teve telespectadores, amigos meus E até nossos parceiros Como o Glauco Pinto Que é nosso parceiro de TV A preocupação dele é E do Lucas Bachini também Um abraço pra você aí O Inter vai cair ou não? Eu vi aquela dama de vermelho Não é só o Inter Tem Inter, São Paulo Vou completar aqui a pergunta Não só o Internacional Mas nessa briga de queda Tem o Cruzeiro e o São Paulo Três clubes que até hoje nunca caíram Algum dos três tem essa possibilidade? A chance de decair Fica Chance de queda Decair mesmo Decair mesmo Entre São Paulo e Inter Por um clima que aparece Cruzeiro então Estão frouxos Não tão jogando bola Tão vadiano demais Sabe? Tão fofocando demais Tão muito no zap zap Tão mandando muito nudes Estão esquecendo de jogar futebol Você vê o nudes aí Tem nudes aqui Muito nudes estão mandando E saiu até criancinha aqui no nudes Cachorra de novo Estão brincando com a torcida Agora vou dar um testemunho aqui O Chique Todo mundo sabe Ele não é muito ligado ao futebol E o que a carta dele As cartas dele estão dizendo É algo muito sensato Porque o Cruzeiro Desses três times aí É o time do meu ponto de vista Que tem mais possibilidade de sair Mano Menezes Tem um elenco bacana Tem o Ábila Ramão Ábila Que tá lá no ataque É um time bem arrumado E o São Paulo e o Inter Já estão As cartas estão dizendo aqui Pra tomar cuidado E no campo é o que tá acontecendo Então a gente não pode dizer aí Que o Chique Acompanha futebol E deu o Miguel Porque ele não acompanha As cartas que estão falando aqui E tomar o São Paulo e o Inter Pelas cartas aqui Impressionante A descaradeza Que esses jogadores estão Os jogadores estão só na fala Eles tem que apanhar Na bundinha branca deles Com o É muito nudes Que você viu ali Muito nudes É só nudes no celular do jogador E o que é mais interessante Não é nudes de mulher não, hein? Ixi Não, mas então não é interessante Então era um celular de São Paulo mesmo Chama atenção É que chama atenção Então a torcida do São Paulo Tem que ficar esperta com os jogadores Cobrar deles Cobrar deles Questão do Atlético Paranaense Hoje está no G6 O famoso G6 Que leva a Libertadores também, né? Ou pelo menos as preliminares O Atlético vai se manter ali Tem chance de disputar essa Libertadores Libertadores Uma disputa internacional Ou não? Vai baixar a bolinha E vai cair É Tá começando Ixi Ixi Nossa, aí o cara tá ruim aqui pro Petralha, viu? Não vai Primeiro Petralha ganhou e não levou, né? O Atlético parou O Atlético parou de uma maneira impressionante A torcida daqui a pouco vai reagir E vai ficar contra o presidente Vai ficar contra o time Que o time não está honrando a camisa E o estádio mais belo Que tem no Brasil hoje Então A diretoria tem que mudar essa energia aqui Que saiu cartas horríveis E o presidente Ele cuidado com certas decisões Pra não prejudicar o Atlético E outra coisa Aquele clube ali foi feito pra jogar bola Estão fazendo muito show ali Tá levando azar pro Atlético E vocês vão lembrar de mim Essa carta aqui pode mostrar a dívida do Atlético O Atlético tá fundado em dívida Tá aqui, ó Tá aqui a carta do prejuízo Briga, desgraça Estão fazendo farra lá dentro do campo Que não era pra... Ali é pra jogar futebol Ali não é... Tá querendo buscar dinheiro do outro lado Olha, o Chico levanta um tema aqui Que dominou as redes sociais Dos torcedores do Atlético Que é essa alteração de local para o Atletiba O Atletiba seria na arena Como deveria ser Mas por conta de um show Do André Bocelli Vai ser realizado na Vila Capanema E os torcedores do Atlético Estão malucos Estão xingando no site Estão pedindo explicações ali Porque o Atlético é um time de futebol E tá se priorizando Como o Chico mostrou nas cartas ali O extra campo O evento O business ali E o futebol Que é futebol Tá abrindo mão no momento decisivo Do campeonato Isso é uma vergonha Além de ser atletiba Eu acho que o torcedor do Atlético Eu acho que em vez de ficar reclamando Em rede social Por que que não vai no Procon? Porque eles compraram O jogo sentado Num estádio bonito Sem chuva Agora tem que ir Na Vila Capanema Não menosprezando a Vila Capanema E nenhum outro estádio Que é aberto Mas se estão reclamando tanto Torcida Vai no Procon Reclame Processe Não adianta ficar só na rede social Que o jogo vai acontecer Na Vila Capanema E quem manda no time É a torcida Quer fazer show Vai no Teatro Positivo Isso aí Além não é lugar de fazer show não Além de jogar futebol É de dar o espetáculo Com a bola redonda E fazer a torcida vibrar Gritar Mas a concepção do projeto ali Inclui eventos ali Mas o que tem que deixar claro O Petralha que está nos assistindo aí Acordou cedo para nos assistir Que fica claro o seguinte A Arena da Baixada é para futebol Em primeira discussão Vamos colocar assim Depois o show Agora você está invertendo os valores E detalhe O Atlético não está no meio da tabela Ali já acabou o campeonato Pode até disputar uma vaga A Copa Libertadores Que é o principal campeonato Entre clubes do nosso continente Vai abrir mão De mandar o jogo na Baixada Contra o principal adversário Que é o Curitiba Não é fácil ganhar no Curitiba Todo mundo sabe E vai jogar na Vila Capanema Que é um campo um pouco mais afastado Menos público E pode ser que o Coxa Saia vencedor nesse jogo Por não ser na Baixada Se beneficie Exatamente Até da situação Da estrutura Emocional a balada Exatamente Então Antes de passarmos para o próximo tópico Eu quero passar para o próximo tópico Você não manda nada Se eu não quiser eu passo para o próximo tópico A gente teve um problema na semana passada E não conseguimos divulgar Que foi o vencedor da camisa do goleiro de Aluguel Perfeito Então Primeiramente Peço perdão a todos os telespectadores Que ficaram esperando Esse momento E está aí O vencedor da camisa do goleiro de Aluguel O cara está contente Marco Antônio Nicareta Um abraço Vai estar lá seu nome no Facebook Está aí o Nicareta Que me lembra muito Ele que vem aqui no Boteco Então eu dou um prêmio também O telespectador que estiver assistindo o programa Pode mandar um zap para mim Eu vou sortear um para ver um tarô de graça Inteiramente grátis Fala o telefone aí 9155-5807 9155-5807 Pode mandar um zap para mim Vai mandar um zap direito Mas eu vou atender só um de graça Eu Porque eu tenho 7 filhos de manhã Eu tenho 7 filhos de manhã Eu tenho 7 filhos de manhã 4 netos e 9 amantes Então pelo amor de Deus Inclusive o Chique parece que está Participando de uma disputa aí com o Mr. Castro Nem tem mais filhos Nem tem mais filhos Meu Deus E a risada também está competida Ei Chique Vamos tirar o tarô Para a gente encerrar Teria um filho do Chique Jeitou dessa mesa ou não? Há semelhanças viu Há semelhanças Eu não sei o que vocês estão falando Chique vai lá Um tarô Tem um cidadão nessa mesa Que está encalhado há muito tempo Sim Vai arranjar uma namorada esse ano Ou ainda não? Tem nome o cidadão? Não Não vou falar com a pinduca Que é para não expor É Já saiu um cachorro Tem uma cumba para ele Já foi porno Já foi chifrudo Mas disso a gente sabe Ele só não tinha que me lave Ele já foi chifrudo esse homem E agora? E ele vai arrumar 3 mulheres Nossa em casa E te falo mais uma coisa Se estiver funcionando o negócio dele Vai ter mais 2 fiques Você consegue ver se está funcionando o negócio? Deixa ele ver Está funcionando Está funcionando Você falou que vamos arrumar 3? 3 Então falta uma Ah 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 Vamos dar um beijo para alguém Não dá Não dá Não dá Dois minutos aí para acabar o programa Sensacional pessoal Previsões Previsões Quero previsões Previsão é que? Previsão é com ele hoje Eu quero que vocês não tem dúvida de nada O Londrina já falou que vai subir Vai subir Paraná é 7 e meia quanto tempo? Mais ou menos Essa é a mais Nossa Essa é difícil Essa é difícil Paraná Coisas pessoais Muito cuidado E se fizer uma CPI dentro do Paraná Sai gente preso pelo Moro Se fizer uma lava jato dentro do Paraná Tem que acabou que vai ser preso às 6 horas da manhã Polêmica hein Polêmica Eu te falo Se fizer uma lava jato dentro do Paraná Clube Vai sair gente preso às 6 horas da manhã Por isso que o time está do jeito que está A última João Chique Para terminar Última carta aí Dá uma checada O nosso querido Jota Maluceli Quando que levanta a taça? Vamos olhar aqui O nosso Jota Maluceli O seu Joel O seu Juarez Um grande abraço Inclusive dois Papai Inclusive três Papai Abraço Joel O Jota Um dos grandes títulos que eu tenho Paraná está acabando o Baral Não sai Saiu aqui Olha O Jota Maluceli Passa pela Que ela faz Doutor João Maluceli É um grande time Mas o senhor vai ter que colocar Meio a meio Meio revelação E contratar Põe a mão no bolso Que o senhor é rico E coloca jogador de verdade Para fazer esse clube Realmente ser O diferencial Porque é uma vergonha Mas já dá para ver para 2017 Ou mais para frente? Não O João Ele quer fazer previsão Não Vai depender da contratação Não é Chique? Mas veja bem Mas é uma vergonha Vai acabar Vai acabar Aqui só no Paraná Só nós temos três, quatro times Seu João pode fazer esse grande time Obrigado Chique Obrigado Chique Obrigado Filipinho Obrigado Pinduco Um abraço João Tchau Tchau E um abraço E um abraço E um abraço Fui Fui E um abraço E um abraço